Eu acho que eu já vou recolher essa roupa antes que caia chuva, porque essa roupa já tá toda sequinha O tempo parece que tá dando uma virada, sabe? Olha, tem uma nuvem ali, tá vendo? Não vou confiar não, vou pegar, olha pra cá É, então já vou pegar, vou recolher toda essa roupa aqui rapidinho Tchau 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 Já recolhi tudo, ainda ficou... Ah não, esses aqui ó, é de que eu coloco nos portãozinhos Só enxaguar esse aqui e vou pegar o do lado da cozinha também e vou lavar Vou aproveitar e jogar água depois, né? Tudo aqui pra poder tirar essa sujeira Mas, por enquanto... Melzinha Tchau 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 comecei um pouquinho mais cedo, ainda tava claro né, lavando, lavei tudo ali embaixo, porque eu tinha finalizado um outro vídeo já com vocês, já comecei esse jogando uma água, tudo ali embaixo, dei aquela geralzona, aí só entrei, troquei de roupa, porque a hora que eu comecei, tava um pouco mais cedo, a hora que eu terminei lá, já tava um pouquinho mais tarde, porque a Dani e o dia passado por aqui, pra pegar a melzinha que eles tinham deixado aqui, a gente sempre fica conversando um tiquinho né, pronto, aí esses foram, desceram, aí eu falei vou me trocar né, tomar um banho, arrumar, botar uma outra roupa pra descer também, porque hoje é o mês adversário, décimo primeiro mês adversário do meu neto, meu Deus, Lorenzo tá fazendo 11 meses, na verdade já fez né, porque esse mês vai ser hoje, pelo fato que foi dia 25 o Natal, então a gente deixou um pouquinho mais pra frente, mas vamos hoje pra fazer né, porque a gente fez certinho os 10 meses né, aí eu falei bora fazer todos né, pra ficar bem completinho, pra ele recordar né, quando ele estiver mais velho, enfim, não faltar né, é o último que nós vamos faltar né, hoje, esse é o último mês adversário né, e olha, pensa, já tá chegando o aniversário, um ano gente, meu Deus do céu, e é isso, vou descer pra lá agora, gravar lá um pouquinho com vocês hoje, não sei, provavelmente seremos né, só nós, não sei se as meninas vão conseguir, mas se elas conseguirem também né, porque as vezes as pessoas trabalham, não tem os compromissos delas, mas é isso gente, já tô saindo agora, e quem viu o vídeo anterior, viu que eu coloquei aqui né, ó, a geladeira até nem tirei, olha, vou tirar ainda todos esses de fora, que eu não tirei, e gente, olha aqui, olha isso aqui, que lindar essas luzes né, ela tem essas luzes de LED aqui ó, maravilhosas, é porque por fora, não é lá dentro, mas deixa uma claridade na geladeira né, olha isso aqui, não coloquei nada, tá tudo na geladeira lá fora, porque não deu tempo de eu colocar, agora, ela já tá super geladinha, já daria pra eu colocar, mas como eu vou sair né, pro mês adversário, então ó, olha, dá uma tela nevinha, disse o Rian que colocou água aqui, vamos ver, pra fazer gelo, mas, aí amanhã eu coloco, porque né, vou sair agora, então bora lá pro mês adversário, desgostoselas, ixi, Spike tá com sono, ele tá com sono, não tá com cara de quem tá indo pra festa não, né, já tão aqui me esperando, bora gente, gente, já cheguei por aqui, já faz muito tempo, pense na resenha que a gente já fez, né, já tá preparando agora, os últimos detalhes pras fotinhas, vamos tirar a fotinha? Ficou com a barriguinha hoje? Eita, barriguinha, barriguinha de papai noel, né, porque senão ele fica daqui a pouco, já é hora de dormir, fica enjoado, olha Spike, pode vir por aqui Spike, ó, abriu ali ó, porque, é, porque ali tá fechado, porque choveu, aí lá fora tá cheio d'água, e olha aqui que já tá pronto, hum, que lindo, muito bonito, né? Ó, é de Natal, né, de papai noel, porque ele fez meu ex-versário dia 25, olha isso aqui, carinha, como que você joga isso fora, gente? Né? Não dá, tem que guardar. Aí os meninos já... Gente, meu Deus, que papai noel mais lindo! Preparam para a bundinha. Ah, bundinha. Calcinha apertada, tipo, se bundinha que ele vai... Vixe, vovó, sua barriga. Papai noel não tem bundinha não, tem barrigão. Bah! Vixe, maninha! Ah, é só esse daqui também. É mamãe noel, né? Ah, é, eu acho que... Aham, e esse daqui é esse papai noel e esse mamãe noel. Fofo demais, gente. Essas meninas, vou te contar, viu? Não, gente, o roxinho noel eu acho incrível. Né, sou? Olha o topo do bolo. E ainda fez um bonequinho de neve aqui, olha, que coisa mais linda. Papai noel na... É, na rena, cadê a rena? Tá ali à frente, ó. Oh, gente. Lindo demais. A gente come porque é comida, né? Esses aqui, principalmente. Agora, as caixinhas, a gente come o que tem dentro. Pelo menos uma caixinha, eu vou deixar guardada. Deixo tudo lá. Deve ter umas quatro ou cinco que eu mais gosto lá no quarto da Dani. E aqui também temos, ó... Nossa, tudo mais. Né? Lanchinha ainda pra gente comer. E por aqui, mais cedo, começou a chover. Porque a hora que eu saí lá de casa, Não tava chovendo muito mais, não. Mas já tinha dado uma boa chuvinha. Ó. Acho que... É, parece que veio uma frente fria por aí, né? Vai vir muita chuva. Agora vamos tirar as fotinhas pra... Antes que ele comece a reclamar. Ih, chegou a hora de comer o bolo, gente. Nem provei ainda, ó. Vou provar agora. Vamos ver aqui. O Jadani pediu de... De... De pizza. De ganache. Olha que lindo que tava. Ah, é a hora que eu gravei o bolo. Tava aqui e acho que já tava. É. Ah, é. É verdade, ó. Com essas cores, né? Claro, do Natal. E por dentro não dá pra ver porque é tudo preto, né? É porque é de ganache. Agora vamos comer. Pra ver se tá gostoso. Porque com ganache é impossível também não tá, né? Olha que lindo. Muito lindo esse bolo. Bom dia, gente. Olha, ontem lá na Dani, né? Acho que foi o bolo, né? Que eu mostrei a última coisa. Pronto. Ficamos conversando. Começou a chover. Choveu a noite inteira. Agora parou, sabe? Tá até um humor macio, assim, parecendo que o sol vai sair. Parou de chover. Mas choveu a noite inteira. Viemos embora embaixo de chuva. Chegou aqui só aquele banho de novo, né? E cama, gente. Porque, olha... É... Cansada, né? Quem viu o vídeo anterior, ouviu, né? Mexiu o dia inteiro. Então, nossa. Tava exausta. Aí agora já... Ó. Já lavei aqui esse cabelo. Queria muito ir lá na Marcella. Ainda é esse ano. Mas não sei se vai dar. Olha aqui. Aí vamos ver. Já lavei. Prendi aqui só frouxinho mesmo. Só pra secar, né? Mais domadinho aqui. Pra não ficar uma arapuca. Aí já tava... É... Olhando ali o que eu vou fazer pro... Ó, meu roupão. Mas é porque eu trouxe a vestir. Mas não tava frio. Falei, ah, não vou vestir não. Vou levar de novo pra guardar. Agora eu vou guardar toda aquela roupa lá dentro. Porque... É, quem viu, né? Lavei a roupa ontem. Não. A melhor coisa que eu fiz. Hoje tá assim um tempinho. Como eu falei, não tá chovendo. Mas tá meio, sabe? Eu já ficaria com medo de lavar a roupa, né? Porque a gente coloca lá pra secar. Pronto. Aí vem chuva. Tá todo atrapalhado já o tempo por aqui. Agora eu vou guardar toda aquela roupa lá. Já estendi a cama e tudo. Guardar aquelas roupas. E vou voltar aqui. Já vou começar a preparar o almoço. Vou fazer hoje uma língua. Tava vendo? Eu já fiz uma outra vez aí. Falei pra vocês quando eu fizesse... Não lembro nem se eu gravei a última vez que eu fiz a língua de boi. Não lembro, gente. Mas hoje eu vou fazer recheada. Vou ver o que eu tenho ali pra rechear ela. Vou fazer uma língua recheada com batatas. Enfim. Vou fazer bem gostosa. Vou mostrar pra vocês. Antes de guardar a roupa, eu já vou deixar ela aqui dando uma pré-cozida, sabe? É. Deixar uns 20, 30 minutos ali na pressão cozinhando. Depois eu volto pra finalizar. Porque é dura, né? Ela precisa cozinhar. E é isso. Vou trazendo vocês hoje, né? Mais esse dia inteiro aqui comigo. Vou também pegar as coisas da geladeira, né? Não tem grandes coisas, confesso. A geladeira tá até assim só cheia mais de vasilhas mesmo com sobra de comida. Mas acho que nem sobra de comida. Acho que não tem tanto. Ontem nós tiramos tudo, né? Mas vou colocar o que tiver. Enfim. Passar tudo pra cá, pra geladeira, ó. Tá ali. Nem tirei os negócios ainda, ó. Das etiquetas, né? Vou passar as coisas todas pra cá. Vou limpar a geladeira, né? Lá de fora, a velha. Limpar ela bem limpinha. Secar. E vou deixar no cômodo lá embaixo. Provavelmente eu vou deixar ela ligada na temperatura mais baixa possível. Pra gente... Até a gente resolver, né? O que vai ser dela. Mas por enquanto é isso. Bora então colocar a língua aqui pra cozinhar. Olha, gente. Coloquei ela aqui. É hora que ficar... Cozinhar, né? Que eu vou deixar cozinhar aqui só na água. Ó. Água pura. E umas folhinhas de louro. Assim que tiver... Eu acho que eu vou deixar uns 30 minutos. Aí eu vou desligar. Aí eu vou dar uma limpeza nela, né? Ó. Tirar umas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Depois eu vou rechear. Agora deixei lá a língua cozinhando. Vou guardar aqui toda essa roupa. Vou parar lá pra... Parar o almoço. Entender a luz aqui. Escuro. Tempinho toda hora vira. Fica nublado, né? Aí fica escuro. Fica nublado, né? In a way it works People know that you'll understand And you'll see if you take my hand And I'll go out of my own way For you For you I'll go out of my own way Pronto Guardei tudo por lá Ó, aqui eu já separei uns pedacinhos de bacon Tem linguiça calabresa aqui também, olha E aqui uns pedacinhos de presunto, olha Tava jogado também lá no congelador Peguei tudo, gente, olha Eu vou ver se eu corto menor ou se assim tá bom, né? Essa daqui, olha, que eu falava pra vocês de... Como é que chama? Forma de silicone, tá vendo? Ela é silicone só aqui Essa forma maravilhosa Porém, ó Se não souber tirar o gelo Quebra ela Aí quebrou Então agora, né? Já vou aproveitar e jogar fora E aqui já está a língua Deixei 30 minutos Agora eu vou olhar o real estado, né? Dela Ver se já dá pra rechear Pra eu finalizar ela Pronto, gente Tirei a língua, tá vendo? Ela não tá 100% cozida, né? Vou querer cozinhar ela um pouquinho mais ainda Mas eu vou limpar, né? Ó, tiro tudo essa parte assim Esbranquiçada Ela tem uma... Tipo uma casca, assim Tira tudo Olha, tira tudo que você achar que, né? Eu falo assim que limpeza de carro Cada um Sabe, né? A gente vai olhando assim o aspecto Vai vendo e fala Não, isso aqui eu vou tirar Isso eu vou tirar também Acho que é muito assim, sabe? Do que a gente vai vendo e não gosta Então aí você pode limpar aí Do jeito que você quiser limpar Preferir, né? Vai tirando Esse daqui, ó Impossível comer Então tem coisas que, né? É óbvio Que a gente precisa tirar Mas assim O restante da limpeza Cada um tem seu jeitinho de fazer, né? Pronto Já estava aqui Tentando Porque é uma carne Bem rígida, né? Digamos assim Eu confesso que nunca tinha feito recheada Mas Eu já vi as pessoas fazerem Então assim Se fazem É porque dá certo Aí coloquei aqui Um pedacinho de linguiça calabresa Vou colocar o bacon Eu tentei furar assim um buraco Mas não dá, sabe? Porque a carne Ela não é Não vai abrindo assim, né? Mas aí você pode colocar assim, olha E aí Eu tenho barbante Eu posso pegar depois Um pedaço de barbante E fechar assim ela, ó Porque não dá pra Rechear ela Sem que ela abra, entendeu? Porque a carne dela é bem rígida E principalmente Que não cozinhou assim Não tá cozidinha, não E Não dá pra rechear com muita coisa Porque essa aqui Que eu tô fazendo, por exemplo Ela é bem pequena, sabe? Nem é uma língua tão grande assim Então Vou abrir ela assim, olha Faz uns cortes nela Do jeito que você conseguir E aí Coloca o recheio E amarra Fecha tudo com barbante Pra gente levar de novo Mais no fogo Pra Cozinhar mais um pouquinho, né? Porque ela não tá 100% cozida, não Já comecei a fechar aqui Tá vendo? Com barbante Primeiro você fecha Uma ponta E depois, ó Vai apertando ela assim E vai passando O barbante Ó Fechando o melhor Que a gente consegue, né? Porque o bom É que a linguiça E o Bacon, né? Que eu coloquei aqui Não é nada que derrete É ruim quando é queijo Essas coisas Que aí derrete É, sai tudo Mas esses aqui É só mais pra Acrescentar, né? Um pouco de sabor a mais nela Então não vão É Fugir Aí Mas aí você vai fechando Do jeito que você conseguir, ó Ficou assim, bonita? Não, né? Mas tá recheada Olha Agora Eu vou refogar Na panela Na mesma panela Que eu cozinhei ela Eu vou refogar Os temperos Pra eu jogar ela de novo Pra eu deixar mais uns Dez minutinhos Acho que é o suficiente Pra ela acabar de amaciar, né? E aí o bacon A calabresa também Libera aqui os sabores Nela, né? Bom, gente Antes de refogar ali Os temperos da lingual Tá tudo aqui Já piquei essa cebola E vou colocar também Um pouquinho de batata Ó Tinha essas batatas ali Vou descascar elas aqui Acho que eu vou cortar Ela no meio só, sabe? Bem grandona E vou jogar também Junto ali na panela de pressão Pra cozinhar Ficar muito bom Fazia muito tempo Que eu queria fazer Essa língua recheada Mas eu sempre E adiando, né? Vamos ver hoje Se todo mundo vai gostar Que é tipo É mais uma opção, né? Pra gente fazer Descascar aqui a batata E aí já vou refogar Tem um pedaço de pimentão também Vou jogar Fazer um molhinho Bem gostoso, sabe? Pra ela Pronto, gente Agora eu coloquei a panela aqui E eu vou colocar Um filetinho só de óleo Porque é pra refogar, né? Vou refogar o tempero Vou colocar o coloral, claro Pra ficar com uma corzinha Bem bonita Ficar um pouquinho assim E vou vir com o tempero de alho Colocar o temperinho E aqui eu tenho cebola E pimentão, né? Bem grosseiro mesmo assim, ó Que eu cortei Jogar Aumentar aqui o fogo Eu tenho também É... Molho de tomate Vou colocar só um pouquinho Tá bom Aqui Como eu Recheei com bacon, né? Tem esse cubinho assim de bacon Vou jogar, gente, ó Jogar um desse Não coloquei sal nenhum, né? Só o tempero E já vou colocar água Só pra adiantar, né? Com o processo Colocar um pouco de água Acho que assim por enquanto Depois eu vou vir com a batata E deixar mais uns 3 minutinhos Gente, a batata é muito rápida Aí eu desligo Começou do nada uma chuva Acabei de entrar lá Fui lá na hortinha Acabei de entrar Começou assim Mas só que pra um lado tem sol E pro outro tá chovendo, ó Pensa Pronto, gente Tirei a batata Batata é muito rapidinha, né? Mas já tirei ela daqui Agora vou ver o molho Mas eu acho que nem precisar Esse molho tá ótimo Não precisa mais nada nele Acho que eu vou deixar ele só Ferver aqui uns 2 minutinhos 5 minutinhos eu acho Que vai dar certo Só pra engrossar um pouquinho Porque ele tá meio ralo, tá vendo? Aí vou deixar ele engrossar aqui Só pra dar uma encorpadinha E já coloquei pra esquentar Olha, tirei a batata Coloquei aqui, tá vendo? Tá cozidinha já, gente E temperada, né? Porque assim descascada Ela pega o sal Os temperos Muito fácil Então, ó As batatinhas já estão aqui Piquei esse aqui também, ó Pepino Picando sempre Porque eu e o Rian adoramos, né? Então, só jogar um salzinho Tá pronto pra comer Agora pra cá Pra desligar aqui, ó Nem fiz, gente Porque já tinha Arroz Só coloquei pra esquentar E tinha feijão também, olha Vou colocar mais uns minutinhos Aqui no micro-ondas Pra Ferver E pronto, ó Vai ser esse nosso almocinho Arrozinho de ontem Esquenta ele assim Fica parecendo que foi feito agora, ó E agora é só esperar Engrossar esse caldinho aqui, olha Pra eu colocar ali junto com as batatas E jogar o coentro Já coloquei a língua também aqui Agora tava aqui tirando o barbante Aí resolvi gravar Tá vendo, ó Barbante Você corta ele E aí é só ir puxando, gente Peraí que aqui garra um pouquinho Puxar esse lado de cá Tira todo o barbante Que tô com a mão só Então Eu vou parar de gravar aqui Mas só pra mostrar pra vocês Que o barbante, né? Que eu tô tirando o barbante Tá vendo, ó? Aí você vai desenrolando assim Dependendo do como você amarra, né? Ele sai facinho Vai, puxa todo o barbante, olha Fica assim Ficou ainda um pedacinho aqui Que esse aqui tá com nó Eu vou tirar Peraí Gente, bem achando que tava gravando E não tá Vocês acreditam? Bem aqui falando com vocês Igual uma doida E o telefone não estava gravando Mas, ó Eu tava falando assim Que ela ficou Eu até dei um corte nela aqui, ó Porque ela tava toda Né? Sem encaixe Porque a minha panelinha de pressão Pequenininha Eu tive que dobrar ela pra pôr Mas olha Pode fazer assim com batata Aí aqui o molho Que eu coloquei, ó Fui regando o molho aqui em cima Mas o molho ficou bem grossinho Tá vendo, ó? Deixa o molho Quando sai da pressão Às vezes fica meio aguadinho Mas deixa ele ferver um pouquinho Sem tampa Ele dá uma engrossada Já coloquei tudo aqui em cima Coloquei um pouquinho só do coentro E o resto tá aqui, ó Até colocar assim, ó Que é pra decorar Fica bonitinho, né? O verdinho Aí Esse molhinho aqui Pra regar A língua Depois que você colocar no prato Um arrozinho Feijão E claro Que eu ainda coloco Uma farofinha york, né? Porque Vocês sabem Pra comer molhado assim Eu adoro Uma farofinha Mas olha Como fica bonito Vou mostrar Com a outra câmera Pra vocês E o cheiro Tá maravilhoso Então Passa aí na casa de vocês Do jeito que vocês preferirem Como eu disse Tempero Recheio, né? É a primeira vez Que eu faço recheada Mas já gostei Agora eu vou fatiar Né? Os pedaços Pra gente servir no prato E olha como que fica bonito, gente Nossa Amei, viu? Amei Vou ver se todo mundo aqui em casa Vai gostar Mas eu tenho certeza que vai Porque, olha Não tem como não gostar, não Tá muito cheiroso Os recheios Tudo aqui Já vou até fatiar Mostrar pra vocês Fatiada Nossa Dá até pra fazer Pro Réveillon, né? Olha, um prato Bem bonito Não sei se Todo mundo vai gostar Por ser, né? É uma certa especiaria Porque é língua, né? Todo mundo que Mas olha Bonito fica, né? E é de boi Não é frango Eu confesso Que não como frango No Réveillon Cortar aqui mesmo, olha Já almoçamos Já almoçamos, né? Pra, ó O marido ficou aqui Com a loucinha Lavando Olha o que ele fez ali Uma armadilha, né? Com a panela de pressão Vou até tirar Porque do nada cai, gente Mas olha Aí pra cá, ó Passou paninho Enfim, gente Tava uma delícia Todo mundo gostou Da língua, né? É uma maneira Diferente, né? De fazer Hum, tava muito bom mesmo Aí aqui Olha só Pensa numa geladeira Que agora vai ser grande Principalmente agora, né? Que não tá tendo nada Tô precisando fazer Compras já? Ó Já fui pedindo mais cedo O Réveillon Pra ir colocando O que ele Né? Que desse aqui Ele colocou Esses aqui Tá vendo? Olha só Os temperinhos Temperinhos assim, né? Ketchup Essas coisas Combi praticamente Tudo aqui Numa prateleirinha, gente Ela é bem grandinha Ó Aqui não tem nada Porque o ovo Aqui, olha Tá vendo? Lugazinho de pôr o ovo Mas eu tô achando Que eu não vou pôr aqui Ele inclusive Tá aqui, olha Vou ver se eu compro Aquela, sabe? Tem uns negocinhos assim Que é próprio Pra pôr o ovo Depois vou ver se eu compro Pra colocar Porque eu vi que o ovo Parece que tem que ficar Dentro da geladeira, né? E não na porta Não sei Comentem aí Aí Aqui não tem nada, gente Só sobra de comida, ó Feijão Aqui é um restinho de melancia É... Alface picada Um pouquinho de purê Aí pra cá, olha O requeijão Queijo E aqui na gaveta Não tem nada Praticamente, olha Porque acho que só tem Umas maçãzinhas Na outra gaveta lá fora Tem que pegar Pra colocar aqui Então, olha Praticamente vazia Tem umas coisinhas Que eu ainda vou pegar lá Aqui, inclusive, ó Não coloquei nada ainda Olha só Só tem gelo mesmo Tem que passar as coisas também Do congelador pra ir Aqui Acho que ainda tem mais Algumas coisinhas aqui Porque Pra colocar, né? Que eu pedi o Rian Pra ir colocando pra mim É lá Ainda tem a vasilha de água Essas vasilhas aqui Ah, beterraba cozida Tá vendo? Levar pra lá também Aquela ali também é um torresminho Enfim Mas a geladeira segue ligada Então Depois eu vou acabar de catar Tudo que tá Dentro dela Pra colocar pra lá Inclusive Essa parte Ela tá Em falsa aqui Tá balançando Ó Vou pegar todos esses aqui Vou ver o que vai caber lá, né? Não sei se é menor Aí dependendo do que não couber Eu vou organizar lá no freezer, né? Mas, ó Vou pegar tudo também Pra levar pra lá No Olha aqui Meu marido pegou esses aqui, ó Falei pra ele Mô, deixa as carnes Que amanhã eu vou selecionar, né? Tudo certinho O que é que eu guardo aqui E o que é que eu não guardo Porque eu não gosto de deixar Tanta coisa assim, sabe? Pra ficar abarrotado Aí a gente vai pegar uma coisa Sai caindo tudo Ó As vasilhinhas Coloquei Só essas vasilhinhas ali É pão de alho Aqui é gelo, ó Peguei os gelos que estavam Nas demais Coloquei tudo aqui Porque eu não vou colocar mais As forminhas Vai ficar só essa E Aí a gente vai acumulando O gelo ali, né? Na gavetinha Aqui na porta, ó Não tem nada ainda Aí acho que aqui embaixo Ficou igual Não tinha mesmo Muita coisa pra pôr, ó Gente, vocês piscaram E olha onde estou A Dani passou lá em casa, né? Assim que eu tava terminando De mostrar pra vocês A geladeira Falei Mãe, vamos ali Com o amigo no Extra E já estamos aqui E por incrível que pareça Olha, eu acho que o Extra Vai fechar Olha Lá atrás Um monte de prateleira Tudo vazio, gente Parece que eles estão fazendo Uma queima de estoque por aqui Estamos aqui dando uma olhada No que tem, né? Mas não tem nada assim Que eu estivesse Querendo agora Pra cá, olha Chocada Não tem nada, gente Meta Uma boa parte, né? Do IP Mercado Já tá Parada Um monte de prateleira vazia É Parece que vai entrar um outro Uma outra Parece que é açaí Aqui eu não sei onde tem Nenhum açaí Parece que vai Ocupar aqui O espaço Em fogão Vamos ver quanto tá saindo Esse aqui, ó Esse aqui é bonitão Ah, tá De dois mil reais Por mil e quatrocentos e setenta e cinco Que é esse assim, olha Nessa bancada Estamos aqui olhando Ó, já comprei umas vasilhinhas aqui, gente Tentar Deixar Essa daqui eu gostei Por quê, ó São transparentes Dá pra gente já ver O que tem dentro Não precisa ficar, sabe Olhando Abrindo a vasilha Pra ver o que tem dentro Aí comprei essas coloridas Pequenas Porque dessas eu não achei É... Transparente Então Levar um kit aqui Dessas Dois kits Dessas assim, olha Pra poder Guardar direitinho, né As coisas armazenar na geladeira Sobras, tudo certinho Entramos aqui na Americana rapidinho Já saímos lá do Extra Nem mostrei muita coisa lá pra vocês Que na verdade não tinha nada pra mostrar, né Vocês viram lá Tudo Tá tudo atrapalhado Tudo revirado Assim, sabe Porque eles tão Fazendo queimão, né Pra fechar Então nem deu pra mostrar muita coisa Queria ver também se eu achava Era o... Negócio pra pôr ovo O pote de pôr ovo Mas eu acho que eu nunca vi aqui não E uma bonita jarra, né E lá no Extra sempre tem, né Aí hoje não tinha nada, gente Umas jarra de vidro Lembra que eu sempre falava Que queria comprar pra pôr água Aquelas da tampa colorida É, aí não tinha nada hoje lá Vamos ver se tem aqui Se tiver aqui a jarra de vidro As jarrinhas, né Que agora eu tenho porta de geladeira pra colocar Nenhuma, gente Não tinha Vamos ver aqui Vou dar uma olhadinha Se eu achar Eu falo pra vocês Bom, gente Já chegamos em casa Já faz tempinho, né Os meninos já foram pra casa Aí... Nossa Fiquei muito lucinho Sabe que é o Extra, né Ó A gente vai Mas tá fechando Aí disse que vem É... O... Açaí Não sei nem o lugar aqui que tem Já me falou que tem aqui É... Na região, né Mas não sei exatamente onde Não sei se vai pro lado de Betim Mas assim que abrir lá Eu vou lá, né Claro Pra gente conhecer Compartilhar, né O que tiver por lá com vocês Mas fiquei chateada, né Do Extra Tá fechando Tava... É... Chegamos lá todos empolgados Quando nós vimos tudo fechando Que a gente já tinha ouvido Na internet, né É... Visto os posts, né Falando que ia fechar Mas a gente nem Só acredita vendo, né Mas enfim Não mostrei muita coisa lá E também passamos lá Na Americanos Até comprei umas coisinhas Amanhã, no próximo vídeo Eu mostro pra vocês É... O que eu comprei por lá E... É isso Vou finalizar aqui o vídeo com vocês Nem gravei tanta coisa assim Porque também tô gravando Esse vídeo desde ontem, né Só isso não vai ficar uma novela E... Vou finalizar com vocês por aqui Espero muito que vocês tenham gostado De ter acompanhado, né Mais esse dia aqui comigo E no mais Fiquem com Deus Deus abençoe a cada um de vocês Sempre Muito obrigada pelo carinho de vocês Muito obrigada pela companhia E até o próximo vídeo Tchau Ah E esse vídeo vai no dia É... Da virada, né Então já vou aproveitar Pra desejar aqui pra vocês Assim Um ano novo Assim Cheio de muito amor De muita paz Muita luz Muitas bênçãos de Deus Na vida de vocês Da família de vocês Tá bom? Porque agora que eu tô Aqui pensando Eu acho que esse vídeo Vai na sexta-feira, né Então é bem assim Então já vou aproveitar Pra dizer que Deus abençoe assim Imensamente A família de vocês Tá bom? Que possamos ter um ano De 2022 Assim Maravilhoso E é isso que eu desejo Pra cada um de vocês Né Quem viu o vídeo até aqui Um beijo Muito carinhoso Pra todos vocês E é isso, né Vamos que vamos Pra mais um ano E que Deus esteja sempre presente Na nossa vida, né Na vida da nossa família No nosso lar E é isso, gente Um beijo Tchau 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 Tchau